Será tudinho pra gente. Cola aqui, serra ali, pinta, arrasta, ajusta, tudo quase pronto no ginásio O Guarani do Roger. Quem assiste ao festival de quadrilhas não imaginar deixar tudo pronto para o dia de apresentação. É por isso que hoje a gente veio mostrar os bastidores da quadrilha Lajeiro Seco antes de ir abrir as porteiras para o grande dia. E toda essa preparação começa muito antes, há cerca de oito meses, com a definição do tema principal do enredo. São oito meses de preparação, né? E a gente coloca a mão na massa depois de tudo idealizado pelo projetista. Pra chegar hoje, está tudo feito, bonito, pra o público ver e dar tudo certo. Tema definido, hora de criar e colocar a mão na massa para dar forma ao grande sonho. Você vê, tudo é detalhezinho, cenário, detalhe, figurino, são muitos detalhes, cenografia, adereços, tudo é muito trabalho, né? Ao todo, quatro carros temáticos fazem parte do cenário. Dois caminhões para transportar toda a estrutura e cerca de 220 pessoas envolvidas nesse processo de preparação. E aqui, gente, todo mundo participa do processo desde o início. As meninas estão aqui nos retoques finais da roupa delas. Cada uma faz a sua própria roupa, borda a sua própria roupa. Sim, cada uma finaliza a sua. A gente vende as rifas, tem gente que vende lanche aqui na quadra, no ensaio, no próprio ensaio. E assim a gente vai dando o nosso jeito, né? Pra quitar o nosso figurino. Tem gente até que vai bater no hospital de ansiedade, é isso mesmo? Isso mesmo. Quarta-feira eu fui pra UPA com a crise de gastrite nervosa e ansiedade. Fui medicada, a pressão foi 16 por 10 e tomei quatro injeções pra vir pra cá pra continuar o pique pra hoje. E aqui tá pronto. Tem que tá pronto, não tem doença certa. Emoção compartilhada até por quem já tá acostumada a se apresentar em outros espetáculos. Olha, e tem gente aqui que tá todo tímido porque não tá a caráter, viu? Mas ó, o arranjo pelo menos... Gente, quem não conhece, se apresenta. É, quem não conhece vai conhecer agora. Viverinha só do Pastório Profano. Exatamente, sou eu. Olha aí, também faz parte da quadrilha. Me fala, prazeroso trabalhar com quadrilhas de vida. Olha, é muito prazer, viu? Porque assim, teatro, eu já tô acostumada, né? Com teatro, com o público, agora com o público bem maior, né? Que é uma quadrilha junina em termos de componentes. Porque no teatro a gente tá com um grupo menor, então a gente tá, né? Tem aquele feedback, tudo agora num grupão bem grande assim, é diferente. Então, friozinho na barriga, se já bate no teatro aqui, então com certeza tá batendo do mesmo jeito. Não é só um não, são várias na verdade, né? Vem grande no teatro. Tem que ver os dois de uma vez, né? Ver o Selma e ver o Verinha, as duas. Lajeiro seco, a melhor do Brasil. Energia que tá presente a cada mínimo detalhe. Olha, e dá pra perceber que o que não falta aqui é cor, viu? Inclusive nos mínimos detalhes. Até na maquiagem, a gente vê brilho pra sempre. Com certeza. Com a quadrilha junina, a gente tem que subir no tablado brilhando. É muito glitter, muito iluminador, muito blush, pra dar o efeito visual pros jurados e também pro público, né? E aí, vocês adoram? Com certeza. É muito importante a gente ter uma boa maquiagem, pra se ter também uma boa apresentação. É tanto envolvimento que até quem não pôde dançar esse ano, deu um jeitinho de contribuir. Mesmo com um friozinho na barriga. Agora é o seguinte, se é pra falar de colocar a mão na massa, eu tenho que mostrar um pouquinho também, né? Rapaz, é alto aqui o negócio, viu? Dá até um friozinho na barriga. Não dá não? Dá um pouquinho, tu balança muito. Epa! Não se empolgue não. Faz muito tempo que tu trabalha na produção da quadrilha? Não, eu dançava. Aí esse ano é o meu primeiro ano na produção. Tá gostando? Pô, tô. Emoção é meu. Pelo amor de Deus, homem, não brinque não, que agora eu vou descer assim, ó, de ré. Pelo amor de Deus, é o medo, é o medo. Tá bom? Ai meu Deus, secou. Como é que eu desci isso aqui? Como outro dia tem buchada, com certeza. Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo... Me safei. Ver os velhote a tirar de granadeiro e a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil. Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, faria com mais de mil. Ver os velhote a tirar de granadeiro e a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil. Que lindo o resultado final, né? É um espetáculo mesmo, as quadrilhas juninas. Olha, é o começo, né? Aí tem o casamento. O script é sempre o mesmo, mas eles têm que fazer a mesma história de um jeito diferente, pra apresentar diferente. Parabéns ao pessoal da Lajeiro, viu? Vocês arrasaram, meninas. Muito lindo. Olha lá, olha, olha. É um feste, assim, e a energia que fica nesse lugar, Rafa. Você já foi assistir as quadrilhas? Já, aqui não, já fui em Recife, né? Que tem o Festival Nordestino, de quadrilhas lindas, é muito emocionante. Olha só, que lindo. É, da mesma forma que os cariocas têm empolgação com as escolas de samba, nós temos com as quadrilhas aqui no São João. E eles têm todo um enredo, né? Contam histórias, fazem homenagens a alguém. É emocionante, tanto pra quem participa, quanto pra quem assiste. É muito lindo, é muito lindo. É muito lindo. Gente, vamos saber agora como é que tá o São João de Campina Grande, de algumas cidades do interior. É a agenda...